Fala minha gente, Raquel Educação Canina, tô de volta pra mais um vídeo de pergunta do dia, hoje a gente vai falar novamente sobre a adaptação de um filhote numa casa que já tem um cachorro mais velho, vocês sabem quantas vezes eu falo sobre esse assunto aqui, mas vamos lá, tem mais uma pergunta, vamos responder. A pergunta veio da Thais, a Thais disse, a minha tem dois meses, já vai fazer três meses, mas ela tá demais, ela perturba tanto a minha de 13 anos, a Nina, só faz ela chorar, não aguenta mais, ela é muito perturbada, eu quero saber o que eu preciso fazer pra ela ficar solta no quintal, ela estraga tudo, destrói as coisas, eu fico com ela o dia inteiro, ela é muito difícil de lidar, tem um temperamento muito forte. Thais, meu bem, obrigada por ter mandado a sua pergunta, tá? Vamos lá, vamos lá e vamos lá mais uma vez, tá? Lembre de coisas importantes, primeiro, a escolha de trazer um filhote pra uma casa que já tem uma cachorra de 13 anos foi sua, tá? Logo, não é responsabilidade da sua cachorra mais velha treinar ou adaptar ou tolerar a sua filhote de dois meses. Esse é um mix que não faz sentido, não aconteceria nunca no mundo real e isso acaba acontecendo porque a gente permite. Esse é um dos motivos pelos quais eu falo tanto pra vocês que a gente precisa treinar os cães individualmente, principalmente quando a gente tem um gap de idade tão grande quanto você tem, tá? Não existe condicionar essa cachorra pra ficar no quintal. Colocar ela do lado de fora da sua casa não vai mudar nada, você só vai transferir o problema de dentro pra fora, tá? Você assumiu essa responsabilidade, agora você tem que ir até o final. Eu falo o tempo todo nesse canal sobre caixa de transporte, eu falo o tempo todo sobre a importância da gente ter um espaço dedicado pra que cada cachorro tenha o seu tempo, seu momento de descanso, com tranquilidade e com sucesso. Criar um filhote de dois meses. Criar um filhote de dois meses com um cachorro de 13 anos solto em casa, sempre vai ser um problema, tá? Se você não saber o que você tá fazendo, você tende a ter cada vez mais uma frustração com o filhote que você tem, você tende a colocar o seu cachorro mais velho em risco quando ele não precisa passar por isso. Então, separe a dupla. Seria ótimo se você tivesse uma caixa de transporte pra sua mais velha, e se você tivesse uma caixa de transporte pra ser mais nova. Um filhote de dois meses dá trabalho. Se você não dedicar tempo pra ensinar os momentos onde ele tem que parar e descansar, e os momentos onde ele tem que fazer alguma coisa com você, sua vida vira de cabeça pra baixo, tá? Então, eu quero enfatizar isso muito com vocês, tá gente? Eu respondo muitas, mas muitas perguntas desse tipo aqui. O que mais tem são perguntas sobre a inclusão de um novo cachorro em casa. Se vocês assistirem o meu canal com atenção, vocês vão ver que todos os cães que vêm aqui não têm interação livre com os meus cães. Isso não acontece, eu faço um trabalho individualizado, inclusive com os meus próprios cachorros. As minhas cachorras estão juntas com um pouco mais de frequência do que eu falo aqui, porque elas vivem comigo. E mesmo assim, não é 24 horas por dia quando eu estou presente, eu posso colocar minha atenção não dividida nessa situação. A Emma é uma cachorra que tem 2 anos, existe uma diferença de idade dela pra minhas mais velhas de 10 anos. Eu nunca deixei que minhas cachorras mais velhas tivessem a responsabilidade de educar ela. E eu não deixo a Emma passar do limite com as minhas cachorras, jamais. Ela é minha responsabilidade e não das minhas cachorras. Então, eu quero muito que você lembre disso. Essa filhote tá na sua casa por opção sua. Se não é isso que você quer, veja o que você tem que fazer, tá? Mas não existe colocar um filhote numa vida de um cachorro, numa casa onde mora um cachorro de 13 anos, deixar os dois soltos e deixar rolar porque vai dar tudo certo. Não vai. Não vai, tá? Esse filhote precisa de uma caixa de transporte. Ele precisa de um roteiro de treino individual todos os dias. Ele não precisa interagir com a sua cachorra de 13 anos. Ele vai ter vidas totalmente separadas, tá? Quando o seu filhote estiver com um ano, um ano e pouco, pode ser que o seu cachorro mais velho nem esteja mais aí. Então, a extrema importância é que você tenha isso em mente agora, tá? Tem muito caminho, um chão enorme aí pela frente com a sua filhote. Tem muita coisa que você vai precisar fazer. E a última coisa que você precisa é colocar essas duas cachorras pra interagirem. E se a única coisa que sobra na sua cabeça agora é colocar essa filhote no seu quintal, procure uma família nova pra ela. De verdade. Talvez não seja pra você. E eu tô ok com isso. Eu prefiro que você tome uma decisão agora e dê uma chance pra essa filhote viver numa casa onde alguém tenha mais tempo, disponibilidade e energia pra treinar ela do que você simplesmente despachá-la pra fora de casa quando você só vai transferir um problema de dentro pra fora e, eventualmente, você só tende a condenar essa cachorra a uma vida que ela não precisa ter, tá? Eles são filhotes, são agitados, são bagunceiros, são estrombelhados. Eles não sabem o que fazer. Por isso é tão importante a restrição de espaço. Por isso eles demandam tanto da gente. Por isso que a caixa de transporte é tão importante. Por isso que os treinos diários são tão importantes. Esse é um dos motivos pelos quais muita gente acha filhote lindo e desiste na terceira, quarta semana. Eles dão trabalho. É isso que a gente escolhe quando a gente tem um filhote. A gente não pega um filhote e só tem um lado bom. A gente tem um lado ruim também. E é o lado de educação, tá? Então, eu tô sendo bem objetiva na resposta com você porque esse é o tipo de situação que me deixa mais triste, na verdade. Porque não é difícil de fazer. É trabalhoso de fazer, mas não é difícil, tá? O que você não pode deixar é que a sua filhote passe a vida inteira em cima da sua cachorra de 13 anos porque você não tá fazendo o seu papel. É isso, tá? Então, veja os meus vídeos anteriores. Eu falo muito, mas muito mesmo sobre a caixa de transporte. No meu site, educaçãocanina.org tem uma página dedicada só à caixa de transporte. E tem um vídeo, alguns vídeos bem legais. Inclusive, uma live bem longa que eu fiz uma vez só falando sobre a caixa de transporte. Como usar, como adaptar com o filhote, como dividir o seu dia, enfim. Eu falo desse assunto praticamente toda semana aqui. Então, não é um mistério. Mas é uma coisa que precisa ser feita, tá? Por favor, gente, ponha na cabeça de vocês isso. Não peguem múltiplos cães esperando que vocês vão simplesmente colocá-los no mesmo ambiente e eles vão viver bem. Não vai acontecer. Existem exceções? Existem. Mas as expectativas das pessoas são diferentes. E quando você faz isso, você pode ter surpresas e pode ter surpresas que não são tão legais assim, tá? Então, zelem pela segurança dos seus cães. Nada como o seu cachorro ter o seu próprio espaço. Nada como você dedicar seu tempo individual para treinar cada um desses cães. Eventualmente, lá na frente, sim, eles vão fazer bastante coisas juntos. Mas não da forma como você está imaginando. Vocês não sabem a quantidade de cachorros que a gente tem que voltar no tempo, voltar atrás e reeducar por causa disso. Então, não cometa esse erro. A informação não falta. Ela está aí. E só eu falo disso praticamente toda semana. Então, lembra disso, tá bom? Não estou sendo dura demais com você. Eu estou sendo arradista. Eu estou falando o que eu acho que você precisa ouvir. Se você escutar tudo isso e falar Cara, eu não vou ter esse trabalho inteiro, não vou investir essa grana, não vou fazer isso. Então, acho uma outra família para esse filhote. De verdade. Talvez seja melhor para você e talvez seja melhor para ela, tá? Tem várias pessoas que gostam de filhote. Tem várias pessoas mais experientes que talvez não estejam com cachorro nenhum hoje ou tenham um cachorro mais sábio e entendam o conceito do que eu estou falando aqui. E podem ser pessoas que vão dar uma vida bem bacana para essa filhote. E você não precisa se preocupar com mais nada, tá bom? É isso. Pensem direitinho. Sejam responsáveis pelas suas escolhas, tá gente? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.